Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, esse vídeo é só sobre a grade, tá? Tem pessoas que estão tendo dificuldade para tirar a grade desse ventiladorzinho e ele é o Ultra de 4 pás, não é o de 3 pás não, é o de 4 pás, tá? Às vezes a pessoa vai tirar a grade e fica com a impressão que vai quebrar. Tem que tomar cuidado, mas tem que tirar a grade para limpar, tá? Então, para começar, a gente vai ver para que lado que vai, para que lado que a gente vai tirar essa travinha aí, né, gente? Olha lá a travinha. Então, essa travinha é assim, ó, tá vendo? Que aqui atrás, ó, olha o espacinho aqui, ó, deixa eu ver, ó, aqui tem um espacinho, ó, então isso já indica que você vai puxar ela para trás, ó, esse espacinho. Às vezes acontece, sim, dela vir com o espacinho do outro lado, do outro lado, e daí você puxa, às vezes acontece, viu, gente? Então, ó, aqui tá o eixo, ó, vamos ver o todo da situação. Aqui tá o eixo, e aqui, ó, é o espacinho, então eu vou puxar para trás, fazer isso em todas, tá? Quando é o contrário, o espacinho tá aqui, aí você puxa para frente em direção ao eixo. E tem o formato aqui também, ó, você percebe pelo formato dela que é para puxar para trás, tá? Então, vamos lá, vamos mostrar uma de pertinho, como é que a gente vai... Você, aqui, a outra mão, você coloca aqui atrás, ó, fazendo uma leve pressionada para frente, mas só depois que você já está quase tirando, aí você faz uma pressionada para frente para tirar, tá? Vamos ver, vamos tirar um primeiro, para a gente ver, ó, então, ó, você vai empurrando, ó, e pressiona, aí você começa a pressionar, na hora que você começa, você começa a pressionar para trás, tá vendo? Ó, um já foi, agora faltam os outros, né? É a mesma coisa, tá? Vou pressionar aqui por baixo, tá, ó, mas dá uma impressão que vai quebrar, dá a impressão mesmo, tá? Dá uma impressão realmente que vai quebrar. Pra quem nunca desmontou o ventilador, realmente, você fala, poxa, vai quebrar. Mas não quebra tão fácil assim também, tá? Então, agora, a de cima, aí puxou, legal. Agora, como recolocar, como recolocar, né? Então, lembrando que essa parte aqui, ó, vai ficar virada para você, para depois encaixar a outra, tá? Tem pessoas que vão colocar assim, ó. A pessoa fala, poxa, mas não está encaixando, por quê? Por que que não está encaixando, se está tudo bem alinhadinho, bonitinho, ó, não encaixa? Por causa desses pininhos aqui. Esses pininhos guias são muito importantes justamente para você não colocar o do lado errado. Então, ó, aqui a gente tem o negocinho de puxar, ele fica para cima, e daí você, aí sim, ó, colocando ele para cima, ele vai encaixar direitinho. Ó o pininho guia aqui, ó, o pininho guia. Daí ele, ó, ó, tá vendo? Ó, pininho guia aí. Então, o que acontece? Agora é aquilo. Agora você vai pegar e vai fazer isso daqui, esse movimento, ó. Vai fazer em todas, ó. Você fala, mas o meu não está encaixando. Como é que é que faz? Acontece. Às vezes acontece realmente que não encaixa fácil. Você pode fazer o seguinte, tá, ó. Pode deitar o ventilador, pode deitar mesmo, tá? E daí você vai apoiar com mais firmeza. Vai apoiar com mais firmeza para colocar. Só toma cuidado, não vai colocar muita, muita força. Não pode quebrar essa capinha aqui de plástico. Se quebrar, tem que comprar uma capinha nova aí para recolocar, tá? Não pode funcionar sem capinha, não. Mas pode deitar sem problema para ter mais apoio para colocar a grade. Então é isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. E eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais. Tchau, tchau.